Boa tarde, eu sou Leonardo Avritzer e esse é o programa semanal do INCT, Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação. Hoje eu tenho o prazer de ter conosco aqui no nosso programa, que era debater redes sociais e democracia, as seguintes pessoas. A professora Marisa Vambulo, doutora pela Universidade de Johns Hopkins, professora da UNB e especialista na área de mídias sociais e também membra e coordenadora do Ressorci, que fazendo uma propaganda aqui do coronavírus. Temos também conosco o professor João Férez, júnior, que é doutor pela City University of New York. Quer que eu acabe de me apresentar? Continua se apresentando, João. Tá bom. Cientista político, professor do IESP-UERJ, antigo IUPERJ, coordenador do Manchetômetro, um site que analisa diariamente a cobertura dos grandes meios da política e da economia. Então, o evento de hoje é um evento que faz parte do ciclo de palestras da quarentena do INCT, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Democracia e da Democratização da Mídia, o qual o Léo Avritzer é o coordenador-chefe e a Marisa fazemos parte do conselho. O tema de hoje, da nossa conversa, o nosso bate-papo aqui, eles chamaram de debate, eu prefiro chamar de bate-papo, né, Marisa? Eu acho mais friendly. Mídia, redes e crise. Eu vou passar a palavra para a Marisa para ela se apresentar. Acho que o Léo já te apresentou, mas você pode falar se quiser se apresentar melhor. Claro, claro. Inclusive, cortou um pouquinho a fala do Léo. Ele estava fazendo uma propaganda do site no nosso grupo de pesquisa, que a gente lançou há pouco tempo, um repositório de iniciativas da sociedade civil contra a pandemia. Vou falar um pouquinho mais sobre isso mais adiante. Mas, então, eu coordeno esse grupo de pesquisa, repensando as relações entre sociedade e Estado, ressuscita no Instituto de Ciência Política na Universidade de Brasília. E no âmbito desse grupo de pesquisa, já há alguns anos, a gente vem estudando redes sociais, internet, qual é o impacto dos processos de apropriação da internet para a vida política, como é que muda a maneira como a gente participa e discute política a partir da incorporação dessas novas tecnologias digitais. E aí, João, se me permite, eu acho que a gente, o Léo tinha dito que a gente poderia começar conversando sobre a construção do bolsonarismo nas redes sociais, acho que eu podia falar um pouquinho sobre isso e depois você continua. É um enorme prazer estar aqui com você, um dos maiores especialistas no tema de mídia no Brasil. Essa experiência de isolamento tem hoje para mim esse lado muito positivo. eu te agradeço o convite do Léo do NCT e a presença do João. Enfim, essa questão da construção da presença do bolsonarismo nas redes sociais, eu acho que ela é importante para a gente conseguir entender o que está acontecendo hoje, que muita gente está dizendo que o presidente Bolsonaro e seus apoiadores perdem força nas redes sociais. acho que vale a pena a gente dar um passinho para trás, porque a gente tem, às vezes, um pouco a impressão de que a presença do bolsonarismo nas redes sociais, ela vem nas eleições de 2018. E, na verdade, ela é construída alguns anos antes. Então, por exemplo, a gente tem dados da época da campanha a favor do impeachment da Dilma Rousseff, dados do uso do Twitter, que mostram que, naquela época, dois anos e meio antes das eleições presidenciais, as contas que tinham maior capacidade de difusão da sua mensagem no Twitter, já eram contas bolsonaristas, já eram contas que faziam a campanha para o presidente da República, naquela época que era uma época em que, na verdade, nenhum analista político, os partidos políticos, os atores da política em geral levavam realmente a sério a possibilidade do presidente Bolsonaro ser eleito dois anos e meio depois. Então, eu digo isso porque acho que é importante a gente ter em mente que houve uma construção de uma lealdade, de uma militância ao longo de vários anos, que se expressa nas redes sociais de maneira muito intensiva e se expressa fora das redes sociais também. Então, hoje, acho que é verdade, os dados estão mostrando que há uma diminuição do apoio do presidente Bolsonaro no atual contexto, devido à posição que ele tem tomado na atual pandemia, mas existe também uma resiliência, e isso é fonte, explica, eu acho, o impacto que as declarações que o presidente tem dado tem e a confusão que gera as suas declarações e as declarações do ministro da Saúde. João, não sei se você concorda. Eu concordo, na verdade, inclusive eu já estava pensando aqui, só para corroborar o que você está dizendo, a gente fez no manchetômetro, na verdade eu fiz um estudo para o manchetômetro, eu publiquei lá, que não faz parte do acompanhamento que a gente fazia do Facebook, que foi através de um desses softwares de monitoramento de redes sociais, eu colhi os dados de número de seguidores de fãs das páginas dos candidatos à presidência na eleição de 2018, retrospectivamente, e aí descobri que, por exemplo, quando você começa no começo do ano de 2018, ou seja, antes da campanha eleitoral, para você ter uma ideia, no Facebook, complemento isso que você está falando sobre o Twitter, o Bolsonaro já era de longe o político que tinha mais seguidores, ele tinha tipo 4 milhões, o Lula, que é um sujeito super popular, acho que tinha 1 milhão e meio, 2 milhões, então o Bolsonaro tinha o dobro que o Lula, 3 milhões e pouco, não chegava a 4, e ele foi crescendo durante aquele ano bastante, a partir de uma base já imensa, só tem um político que tinha mais que ele, que é um sujeito que tem um, eu não lembro do nome desse cara, que é um político engraçado, seria exótico, mas ele de fato, ou seja, isso mostra que o pessoal do Bolsonaro estava preparando essa estratégia de redes sociais há muito tempo, ou seja, eu diria que desde as manifestações de 2013, que começou meio que a se formar um pouco esse caldo de apoio nas redes sociais para um candidato de direito, e ele foi o cara que conseguiu encarnar isso de uma maneira bastante efetiva. E aí eu acho que chegando à eleição, obviamente, a estratégia se combinou com a estratégia de Twitter, de Twitter, desculpa, quer dizer, já tinha um pé muito forte no Twitter, no Facebook, aí chegando mais perto das eleições, começou a se combinar com a estratégia do WhatsApp, que a gente sabe que é um pouco diferente, uma metodologia um pouco diferente de fazer a campanha. Engraçado que uma rede que a gente fala pouco, mas também com o bolsonarismo campaign, ou seja, domina, é o YouTube. E existe uma certa, assim, uma triangulação entre essas redes, porque você cria canais no YouTube, posta os vídeos lá, e aí divulga eles para o Twitter, pelo Facebook. Hoje de Instagram também, o Instagram não era tão importante nesse ano de 2018. Mas é fato isso, ou seja, essa construção é uma construção de uma certa longa data, já do emocionalismo. Pois é, e isso ajuda a explicar por que que o tweet fixado na página da conta do presidente, no Twitter, que é uma repostagem de um discurso feito há duas semanas sobre a questão da pandemia, sobre a questão do isolamento social, em duas horas ele tem 30 mil curtidas, ele tem milhares de reencaminhamentos, então, por um lado, você tem um processo de crítica, a gente vai falar mais sobre isso, mas pelo outro lado, tem uma resiliência, tem uma capacidade de difusão muito rápida, da comunicação, da sua mensagem, e foi bom você ter falado no Facebook, no WhatsApp, a gente tem mais dificuldade para ter dados do WhatsApp, mas a gente sabe, pelo acompanhamento que a gente faz, que efetivamente essas plataformas, elas estão muito hoje conectadas, então aquilo que aparece na conta oficial do presidente, seja na página do Facebook ou no Twitter, muito rapidamente, chega em grupos de WhatsApp no país todo. Marisa, me permite um comentário em relação ainda a essa coisa do Facebook, porque assim, eu estava fazendo acompanhamento de Lula, Bolsonaro, Amoedo, Alckmin, todos os candidatos no Facebook, e você vê o seguinte, o sucesso, assim, o candidato que talvez tenha tido mais sucesso nas redes sociais, no sentido de crescer o seu número de apoiadores, e ter uma produção de conteúdo fortíssima nas redes sociais, mais que o Bolsonaro ainda, era o Amoedo. Agora, você vê também o seguinte, assim, é uma coisa engraçada, porque esse programa que eu usava de monitoramento, ele permitia que você visse não só o número de fãs, mas também o número de curtidas, o número de comentários, o número, sabe? E aí você vê o seguinte, quando você compara o número de comentários e o número de curtidas ao número de fãs, você vê que tem, a razão entre eles é meio diferente, ou seja, o engajamento dos supostos usuários das redes desses caras, das páginas desses caras, variava demais, candidatos que tinham uma coisa mais orgânica, como o Lula, por exemplo, tinha alto engajamento proporcional, enquanto o Bolsonaro tinha engajamento bem mais baixo que o Lula, ou seja, isso para mim é um índice da possibilidade do uso de robôs, ou seja, o uso de ferramentas que vão lá, só fazem um clique, no máximo curta, mas não comentam, porque o robô, ainda mais naquela época, não tinha uma capacidade de fazer comentários, de fazer comentários sofisticados, nada disso. Dá moeda mais ainda, dá moeda sendo impressionante, a coisa que você tinha um monte de post, um monte de conteúdo, um monte de fãs, tem um baixíssimo engajamento. Então, eu acho que não dá para descartar, inclusive no caso do Bolsonaro, que parte disso que a gente vê como um grande sucesso nas redes sociais é falso, é artificial. Parte. Eu acho que sim, que parte, mas, eu acho também que, em alguns momentos, deu-se ênfase demais a isso por parte de alguns atores políticos que subestimaram a capacidade do Bolsonaro de ter a sua mensagem espalhada, a sua capacidade de organização, a partir desses indivíduos orgânicos na internet que realmente se dispuseram a fazer campanha para ele. Mas a gente precisa de mais pesquisas sobre isso e é uma das dificuldades grandes de quem faz pesquisa sobre esse tema das redes sociais. Uma delas, um dos grandes desafios é esse de conseguir medir o processo de automatização. Quanto que é realmente o indivíduo e quanto que é na verdade uma máquina. E acho que esse na verdade é um desafio maior de toda a nossa interação com a internet, com essas novas tecnologias digitais. E para a democracia obviamente é uma questão fundamental para você saber se o que está acontecendo é de verdade ou se está havendo uma manipulação dos dados. Certamente. João, e se a gente conversasse um pouquinho sobre o que está acontecendo na internet hoje? Eu não sei se você concorda que eu queria colocar aqui uma questão e ver qual é a sua opinião. Me dá a impressão de que a gente está vivendo um momento muito importante de virada para o digital. Acho que tem um antes e um depois em termos do uso do digital a partir dessa pandemia. Claro que já vinha todo um processo de incorporação do digital nas nossas vidas mas agora tem uma rapidez em que isso está acontecendo e aí no caso da vida política eu queria dar dois exemplos. Um é como as plataformas as ferramentas estão sendo usadas pelo Congresso Nacional. Acho que aí tem um debate que a gente precisa fazer sobre que tão transparentes são as decisões que tão transparentes são as discussões qual é a qualidade dessa discussão mas tem uma virada para o digital importante no parlamento. E a outra que tem a ver com o repositório de iniciativas da sociedade civil que o Léo mencionava é um enorme uma grande multiplicação de iniciativas como vaquinhas eletrônicas ou mesmo uso de hashtags relacionados à pandemia e eu diria até que tem uma campanha que eu acho que nunca antes tivemos uma campanha tão importante contra desinformação. que é uma campanha não é unificada ela é muito fragmentada ela envolve muitos atores diferentes sociedade civil empresários indivíduos celebridades etc mas que estão se mobilizando muito para combater a desinformação vou dar um exemplo a Fundação Oswaldo Cruz que é uma instituição obviamente muito conhecida respeitada vinculada ao Ministério da Saúde fez uma aliança com uma organização não governamental da Redes da Maré no Rio de Janeiro e com o pessoal das comunidades de Manguinhos com quem se eu não me engano a Fiocruz trabalha já há muitos há muitos anos e lançaram uma campanha juntos contra o Corona e um dos objetivos da campanha é gerar comunicação confiável mas uma comunicação que tenha portanto o selo Fiocruz de confiabilidade científica mas que as organizações das comunidades transformam com uma linguagem e aí uma linguagem na internet e fora da internet também uma linguagem que possa ser compreendida assimilada debatida pelas pelas comunidades olha Marisa Marisa é assim eu não sei eu acho difícil dizer isso porque as pessoas são todas presidentes de casa quer dizer um grande número de pessoas são presidentes de casa particularmente as pessoas que tem acesso à internet e eu acho que houve na verdade um retorno às redes sociais particularmente ao Facebook que estava meio abandonado depois do escândalo da Cambridge analêrica então eu acho que rolou uma coisa de uma reativação das redes sociais mas eu acho que ela tem a ver muito com esse fato de que tem muita gente isolada e não tem jeito de se comunicar não sei por elas porque caso contrário eu acho que as coisas continuariam mais ou menos como estavam ou seja com a digitalização da nossa comunicação nossa vida comunicativa com um grau alto mas assim não da maneira como está agora eu não acho que é um point of no return na verdade uma vez que a pandemia acabar a gente vai ter que voltar a uma vida mais física no mundo do que a gente está tendo agora então assim não sei não vejo isso não agora e também não vejo uma tendência de se combater a informação falsa de uma maneira sistemática é claro que tem tem iniciativa e é claro que pelo fato de todo mundo está a favor de um lado só no seu governo o Bolsonaro e meia dúzia de seguidores dele e parte da sociedade que é ou é muito ignorante em relação às coisas e tem pouco se manifesta pouco publicamente além das suas círculos ou é gente que não vem em público falar essas coisas como vários empresários que antes falavam hoje em dia estão calados então eu acho que assim é fácil dizer que tem uma campanha de conta de desinformação mas assim é só acabar isso aí que a questão da desinformação acaba cai numa vala comum na qual você tem como tinha antes eu acho por exemplo a grande mídia bancando institutos para combater o fake news mas o fake news que é basicamente as coisas que estão fora da mídia porque quando a mídia publica coisas que são fake ou distorcidas ou manipuladas não é fake news então existe toda essa briga pela legitimidade que já ocorria que eu acho que vai continuar ocorrendo depois que acabar o coronavírus o que acontece que hoje em dia tem muita gente de um lado só então assim parece mais legal que está tendo uma certa uma confluência de coisas num determinado sentido mas eu acho que não eu acho que em grande medida e continua rolando muito fake news ainda produzido pelo Fron Bonsadariano agora hoje mesmo recebi um para você ter uma ideia um texto do Cortella falando que não todo mundo está querendo o bem do Brasil essas pessoas têm opiniões diferentes uns acham que é economia outros acham que é e na verdade era falso o texto claramente produzido por apoiadores do Bolsonaro então eu acho o seguinte uma vez terminada essa não sei quando vai terminar essa pandemia eu acho que de novo a gente vai voltar a uma situação na qual vai ter uma disputa da grande imprensa com essa direita que seja o Bolsonaro continuando ou não vai continuar tentando usar esses meios de comunicação aquele tipo de coisa assim não sei qual a efetividade disso uma vez que o Bolsonaro não esteja mais no jogo político ou seja se alguém uma questão por exemplo que se coloca que é interessante é o seguinte o Bolsonaro me parece ser uma pessoa muito instável do ponto de vista não só emocional psíquico mas inclusive político porque o tipo de política que ele faz é tão conflitiva tão assim maluca que ele vai ser mais tarde vai perder certo isso está óbvio para mim um cara como esse corre tantos riscos que uma hora ele vai se ferrar eu acho que isso é então assim uma vez que o Bolsonaro saia do cenário político existe uma direita ou seja figuras da direita capazes de fill his shoes como se diz em inglês ou seja fazer esse mesmo papel que ele faz não sei se é será que existem políticos que estão dispostos a operar da mesma maneira quando eu digo operar da mesma maneira é claro que tem gente que está disposta a operar da mesma maneira mas que obtém um sucesso comparável não sei ou a gente vai voltar a um tipo de política um pouco mais conservadora com uma direita mais tipo PFL e tal eu acho que na verdade é uma coisa meio o ovo de colombo uma coisa meio que uma vez que você quebra nunca mais consegue colar de novo igual ou seja depois que a política foi testada por esse tipo de campanha assim totalmente perversa do fake news da mentira sistemática que é uma coisa assim é nova eu acho no certo sentido tem coisas que não são tão novas assim mentira em campanha polícia sempre foi né sempre houve mas uma vez que mas do jeito que foi feito eu acho que nunca foi feito antes uma vez que isso ocorreu eu acho difícil não ocorrer novamente entendeu esse é o problema então é isso assim eu não só sumarizando o meu comentário eu não vejo tanta mudança assim epocal nessa coisa do vírus em relação a comunicação e as redes sociais a Keila apareceu uma pergunta da Keila que está escutando a gente se a gente acha que as redes sociais realmente democratizam a participação a pergunta é acredito que a internet especialmente através das redes sociais digitais democratiza de fato a participação da sociedade civil na vida política Keila não colocado dessa maneira não acho que a gente tem muitos exemplos mais pontuais em que realmente houve um avanço em termos de participação se a gente pensar em participação democrática então você tem hoje novas possibilidades de ação coletiva de acesso a informação de acesso a pessoas que pensam de maneira parecida com você que antes você não tinha mas dizer assim de forma geral que isso representa uma democratização da participação a gente não pode dizer porque a gente também tem muitos exemplos de como o uso das redes sociais digitais levou pelo contrário a mais autoritarismo a mais incompreensão a discursos do ódio e assim por diante posso falar? claro então Keila eu acho o seguinte o ponto é bem legal bem interessante é uma coisa que está aí sendo colocada desde que a internet foi criada antes das redes sociais ainda falando pessoal da corrente participativa participativista da democracia até os deliberativistas e participativistas ficaram muito entusiasmados acharam que isso ia trazer finalmente a história pública a rádio brasileira e assim que seja ou a participação intensa das pessoas eu acho que assim claro que os fatos estão mostrando que não é bem assim na verdade e eu acho que grande parte do problema da questão que está aí colocada Keila é que assim existe um certo paradoxo na envolvido na ação da participação que quer dizer o seguinte você tem para participar você pode ter um custo que vai desde infinito até zero vamos imaginar isso qual seria o custo infinito de participar você sair na rua fazer qualquer coisa se reunir com alguém você é morto vamos dizer assim perseguido colocado na cadeia ou seja a participação é uma coisa muito custosa para o indivíduo e tem um outro ponto que é na outra extremidade vamos dizer desse contínuo que a gente pode imaginar no qual a participação é totalmente barata você participa no que você quiser quando você quiser fala o que quiser que não tem custo nenhum para você não é verdade? me parece que a internet na verdade empurrou a participação muito próximo desse ponto do custo muito pequeno ela abaixou demais o custo de participação isso quer dizer que qualquer pessoa com qualquer ideia pode falar qualquer coisa sobre quem quiser para quem quiser obviamente não é bem assim mas em grande medida é assim sim ou seja as pessoas e isso conta de alguma maneira com participação na cabeça da pessoa pelo menos ou na cabeça de alguns infelizmente colegas meus que acham que isso de fato é participação mas o que acontece é o seguinte então as pessoas ou seja como não tem custo nenhum para participar um custo muito baixo para participar o famoso militante de sofá entendeu? tem um episódio do Jerry Seinfeld que eu mostrei numa apresentação minha aquele comedians in cars getting coffee que ele entrevista um outro comediante chamado Kevin Noah e que o Kevin Noah fala assim é os caras hoje em dia assim de cueca no sofá acham que estão participando revolucionando o mundo de fato você pode dizer qualquer coisa e qual que é a questão envolvida aí? você não tem responsabilização nenhuma ou seja a política que a gente conhece democracias todas essas coisas são coisas históricas que foram criadas e foram criadas num mundo que existia um custo participar que existia um engajamento uma responsabilidade a pessoa para participar tem que se mostrar dar a cara se juntar com outras pessoas fazer coisas criar grupos produzir materiais tudo isso então tudo todo esse custo na verdade cria uma certa responsabilização uma coisa que hoje em dia com a internet se perdeu e eu acho que isso na verdade ao invés de contribuir para a democracia não existe como uma coisa ideal na qual a participação é máxima pelo contrário se o custo for zero ou muito próximo de zero não existe democracia existe só cacofonia isso me parece que a empiria está mostrando então eu acho o seguinte quer dizer as redes sociais finalmente elas contribuem para a democratização até certo ponto podem contribuir elas podem aumentar a informação e tal mas podem aumentar também fake news ela pode aumentar a participação sim mas também aumenta a participação irresponsável então é assim é uma coisa que pode ser ou pode não ser dependendo da maneira como ela acontece como ela é regulada nós estamos lidando com uma coisa muito nova e essa coisa está nos surpreendendo veja a eleição do Bolsonaro foi algo que surpreendeu a quase todo mundo ninguém esperava que ele fosse ganhar uma eleição sem ter tempo de televisão sem ter partido político sem ter um orçamento de campanha alto quer dizer foi legal o orçamento que ele recebeu e ele ganhou uma eleição usando as redes sociais então a gente está ainda assim tentando explicar algo que está acontecendo na nossa em frente a nós e não parece muito bom do ponto de vista da democracia para mim eu concordo então acho que tem que ver qual é o contexto para responder a essa pergunta e também concordo que a gente está aprendendo tem um processo de aprendizado tem uma questão sobre essa grande discussão sobre democracia e plataformas digitais que está se colocando já há algum tempo e que agora também no contexto da pandemia se coloca e está sendo na verdade atualmente acho que está sendo pouco discutida que é a questão da privacidade no contexto da pandemia a gente tem escutado relatos de uso de dados por exemplo de geolocalização das pessoas para saber onde tem aglomerações para saber se as pessoas estão realmente cumprindo como quarentena nos casos que tem que cumprir quarentena e para estudar como é que o vírus está se disseminando que são obviamente é um objetivo louvável mas a gente tem que prestar atenção porque no momento de crise o momento de crise é também um momento em que pode você pode ter mais ameaças à democracia uma maior fragilidade uma ameaça a direitos por exemplo sobre essa questão da privacidade dos dados então vocês imaginem um contexto pós pandemia para falar de outro país que não seja o Brasil de Hong Kong os protestos que até pouco tempo estavam sendo liderados pelos estudantes em Hong Kong muitos desses protestos eram baseados em flash mobs em protestos que rapidamente se reuniam avisando justamente por celular onde ia ser como ia ser para escapar da repressão faziam um evento um protesto muito rápido que depois também se dissipava e se movia para outras regiões da cidade de maneira muito rápida então imaginem o impacto que pode ter o fato de autoridades do Estado em regimes repressores terem acesso à geolocalização de todo mundo através dos dados celulares então esse é outro aspecto dessa discussão sobre democracia e tecnologia digital é eu vi uma uma reportagem uma informação não sei se é fidedigna que aqui no Brasil as teles estavam dispostas a fazer isso e que o Bolsonaro foi contrário exatamente defendendo uma tese de liberdade individual parecida com a sua eu sou a favor do controle estatal nessas horas o máximo possível eu acho que esse papo Foucaultiano de biopolítica controle de populações eu quero mais controle de populações eu acho que nesse momento o argumento de controle da população é um argumento muito forte como eu disse um argumento muito louvável o problema é o que acontece depois e quando a gente perde o controle sobre isso não sei aonde aconteceu isso oi? aonde aconteceu isso as reportagens que eu vi foram Ásia e Europa e Estados Unidos e acordos com o Google acordos com o Facebook para gerar mas é tudo como eu disse eu acho que a gente está discutindo isso pouco a gente sabe pouco tem pouca informação mas é uma questão que está colocada é eu não sei assim me parece ser meio inevitável veja bem que Estados que tem uma grande capacidade operacional como Estados alguns da Europa os Estados Unidos e tal eles já tem um acesso absurdo a dados se quiserem fazer e fazem nos Estados Unidos o NSA faz direto essa coisa para o antiterrorismo começaram isso há muito tempo um controle ideológico da população fortíssimo eu não sou favorável a isso estou longe pelo amor de Deus só acho que é o seguinte é uma coisa que já está aí inevitável agora usar dados populacionais e dados de celulares essas coisas para combater a epidemia eu sou totalmente favorável a senhora acho acho que tem que ser por aí mesmo o que eu vi é que a discussão toda era que os dados eram anônimos você anonimiza os dados e aí portanto é menos problemático isso tudo bem é verdade mas a gente sabe que até certo ponto porque pode ser muito fácil também tornar esses dados não anônimos a Keila está comentando que em São Paulo o governo está fazendo esse acompanhamento pela geolocalização pelo celular olha aí então isso já isso já está sendo feito eu acho que a gente tem que colocar isso na mesa como uma discussão como uma discussão importante como isso está sendo feito e até que ponto isso vai ser feito no futuro também para outros objetivos que não o combate a uma pandemia mas Marisa as empresas tem capacidade de fazer isso já agora não precisa da pandemia você está entendendo isso que eu quero dizer o NSA já fazia isso muito antes da pandemia basta você querer saber onde as pessoas basta você ter uma companhia que está mancomunada com alguma agência governamental ou por alguma razão comercial que acontece o tempo todo eles fazerem isso ou seja é claro que a gente pode criar e a gente deve criar salvaguardas contra esse tipo de exploração ilegal de dados sou totalmente a favor disso veja bem sou o contrário mas isso é uma discussão acho que já está colocada há muito tempo acho que a pandemia não traz muitas coisas só traz na verdade eu acho que uma uma certa assim abertura para a utilização disso agora mesmo e aberta né uma utilização assim urgente é eu acho que é um contexto em que algumas regras se tornam mais flexíveis com relação a direitos esse é o meu ponto e eu acho que isso pode ser uma coisa perigosa em contextos como o da Hungria que a gente está vendo ou outros que a crise se torna uma desculpa para viradas mais autoritárias eu queria aproveitar João a gente está terminando eu acho né o nosso tempo para falar ninguém está controlando o nosso tempo então pronto a gente continua né é para falar daquela iniciativa que o Léo mencionou no início que no site do nosso grupo de pesquisa ressocie.org a gente criou um repositório de iniciativas da sociedade civil contra a pandemia porque a gente achou que era importante dar visibilidade para um conjunto muito fragmentado pouco visível né mas de iniciativas muito importantes da sociedade civil contra o corona né que obviamente sociedade civil sozinha né não dá conta a gente precisa do Estado isso é né tá claro mas ao mesmo tempo tem uma pluralidade de coisas né interessantes acontecendo eu mencionei esse acordo entre a Fiocruz a rede da da Maré e as comunidades de de Manguinhos e tem muitas outras coisas né acontecendo em em comunidades espalhadas ao longo do país então quem tiver interesse quem quiser saber para onde doar vai encontrar lá no nosso site informações de organizações para fazer suas doações quem quiser encontrar iniciativas né interessantes vai poder replicar iniciativas que estão lá e tem também né algumas pesquisas tem dados para o pessoal acadêmico que quiser estudar as respostas da da sociedade civil então tá lá ressossi.org tá bom eu vou fazer também uma propaganda institucional aqui então gente a gente tá acompanhando a a gente fez um trabalho de acompanhamento das atividades legislativas das iniciativas legislativas em relação ao covid no observatório do legislativo brasileiro que é um site que eu coordeno junto com o professor Fabiano Santos que é b.org.br não tenho onde escrever as coisas aqui né agora que eu vi é e também gostaria de e também estamos acompanhando na verdade a a crise do covid na mídia pelos boletins do manchetômetro que é www.manchetômetro.com.br e também que também tá no youtube gostaria de pedir pra vocês pra entrar no youtube tanto no canal do manchetômetro quanto no observatório do legislativo brasileiro se inscreverem porque é muito importante ter inscrição no canal do youtube pra gente fazer esse tipo de coisa como a gente tá fazendo aqui né e também se inscreverem no canal do INCT que é bem importante é e aí mais alguma coisa Marisa acho que é isso só agradecer você agradecer o professor Léo pelo convite agradecer o INCT aliás o site do INCT também tem muitas informações vale a pena vocês checarem depois então é isso tá bom obrigado Marisa obrigado gente obrigado João obrigado gente tchau tchau tchau